DJ Satin O canalhão Ela tá louca de boto Louca pra tomar na chota Louca de boto Louca pra tomar na chota Mamma minha pica e cai fita Louca pra tomar na chota Mamma minha pica e cai fita Louca pra tomar na chota Toma minha pica e cai fita Toma de frente Toma de cato 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 Pica na ponta da pica, na ponta da pica vai DJ Satin O canalhão Ela tá louca de boto Louca pra tomar na chota Louca de boto Louca pra tomar na chota Mamma minha pica e caifela Toma de frente, toma de gato Toma de frente, toma de gato Toma de frente, toma de cara Toma de frente, toma de gato Toma de frente, toma de cara Toma de frente, toma de gato Pica na ponta da pica, na ponta da pica vai Pica na ponta da pica, na ponta da pica vai Pica na ponta da pica, na ponta da pica vai E aí